Olá, eu sou a Lílian Sais e estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre como vai ser o curso Desejo de Escrito. É uma oficina de poesia para pensar e escrever e descrever o desejo. Nessa oficina a gente vai partir de uma figuração de Eros na Grécia Antiga. Para fazer isso a gente vai ler Safo, a gente vai ler Annie Carson e outros autores. E aí então a partir disso e de um estudo de imagens e uma série de coisas assim, a gente vai fazer um pulo temporal e a gente vai para a poesia contemporânea escrita por mulheres. A gente vai ler Adília Lopes, a gente vai ler Ana Martins Marques e outras autoras que trabalham na poesia e o desejo. A partir do que a gente observar nesses textos críticos e literários, a gente vai ter exercícios de escrita para que ajudem a gente a descrever o desejo. Então é mais ou menos essa a proposta e eu convido vocês para estar junto com a gente. Obrigado. Obrigado.